Merece um puxão de orelha. Dois. Ah, pronto, Dalisson, meu puxão do sátiro. Não, 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 não. Eu vou deixar, então, a Fernanda... Calma, ô Dani. Eu vou representar, vou puxar a orelha. Eu ia deixar o seguinte. Eu vou dar um puxão de orelha, Fernanda, só um minuto. Ó, dois. Um, dois. Ah, caramba. Eita. Ainda bem que o puxão de orelha foi da Dani, que se é do sátiro aí, com a força do braço dele, arrancar a orelha fora, né? Ainda bem que a Dani que tá aqui. Mas obrigado pela orientação.